Com a direção de Adailton Tibúcio Ei, ei Juzu Bota pra atorão Juzu O Paulo Cristiano me apresentou uma sobrinha dele que tá na garra do marido E eu acho que agora vai dar certo Aí eu conversei com ela, ela disse Só se eu for pra igreja Que ela já sofreu demais com o marido dela Aí se eu for pra igreja e confirmar mesmo que eu sou o vaso Aí dá certo Aí ontem nós fomos pra igreja O pastor disse que veio a confirmação Que sou eu mesmo assim A pessoa responsável, né Pra assumir perante as coisas assim Ela, né O pastor disse que tem um período de seis meses Que a gente tem que esperar Nesse período de seis meses Eu não posso assim Mexer assim nas virias dela, sabe Ter assim contato, abraçar apertado, beijo Essas coisas não pode não Que é pra não dar espaço pra entrar as coisas ruins Aí nesse seis meses que eu tiver com ela Se confirmar mesmo que é eu Ele disse que faz o casamento Aí eu dei 150 ontem já Aí peguei três envelopes Pra contribuir do encontro das mulheres A chave das oportunidades E o envelope do tijolo Para construir umas coisas mais lindas Aí vou ficar assim Pagando as contas dela durante os seis meses E comprando as coisas por menino E passar por esse momento de provação assim, né Pra ver se as coisas dão certo Aí vou, acho que vai dar certo E eu vou ser também agora porteiro da igreja Eu vou chegar mais cedo, né Chegar às seis e meia e sair só dez horas Quando o povo foi embora Acho que agora vai dar bom pra mim, Paulo É difícil Alô É de onde? Setor de cobrança do banco De novo Vocês não me ligaram agora Três e meia Eu não falei que não tinha dinheiro Minha conta tá atrasada Aí tem quanto mês? Onze e meia, né Pois é, por aí tu tira Assim, onze e meia Eu não dei conta de arrumar esse dinheiro Eu dei conta de arrumar De três horas pra cá Aí tu me ligou três horas Eu falei, ó Eu não tenho condição Eu estou numa situação difícil Aí tu já me ligou de novo agora De três horas pra cá Eu ia arrumar onze mil Rapaz, vocês são difíceis Não, e tem um telefone de vocês aí Que é o satanás da Bolívia Que liga pra gente Quando a gente fala Alô Aí ele desliga bem na cara da gente Só o desaforo Isso aí é muita sacanagem Vocês ligarem pra pessoa E o telefone desligarem na cara da gente Não, o negócio tá feio Não tem condição, não Olha, a Ricardo Eletro Que tinha cinco mil lojas E anunciava no Luciano Huck Faliu, imagine eu Vocês têm que esperar É difícil Deixa eu te falar uma coisa Que eu até esqueci De te falar Que eu até esqueci De te falar A gente Entrou num assunto lá Do grupo lá De comprar as coisas De isso, de aquilo Aí você saiu E falou assim Não Dez reais dá Dez reais dá pra quê Você tá duro Você tá quebrado Você tá com o bolso liso Você fala, caralho Você fala Que nós faz a sua Seu infelido, caralho Dez reais pra comprar gelo Limão É... Ou nós vai assar o papel Escrito carne E só sentir o cheiro Ô, se toca aí malandro É cem conto Nós fizemos a matemática Que hoje Eu, Ganjamé Marli Pelicano É cem conto de cada Churrasco vai ser de verdade Não vai ser essas merda não Você vai lá pra palazes lá Você fica babando O homem da palazes lá Você gasta trezentos reais Agora você quer vir No nosso churrasco De malandro E trazer dez reais Dez reais, sapo Ô, sapo Pelo amor de Deus Não fala mais isso não, mano Pra nós não te tirar do grupo, velho Ô, Geraldinho Falta de aviso não foi Quando você falou que ia construir Na casa do seu sogro Aquele terreno todo acidentado O que é que nós falando aqui No grupo, Geraldinho Há dois anos atrás Faço não, moço Compre um apartamento pra você O que é que você respondeu? Vê lá se eu vou morar em gaiola Caçando morar E preso apartamento Não Foi lá e construiu Na casa do seu sogro Seu cunhado ignorante Igual um tiranossauro Rex Lutador de jiu-jitsu Você teve que gastar quase trinta mil Pra reformar o barracão dele Pra começar a construir A sua mulher O primeiro caminhão de tijolo Que chegou aí Ela já ficou arrogante Chegava no depósito Parecendo empresário Escolhendo torneiros Tem tudo bom e do melhor Você pegou um dinheirão Com vinte tanzãs de fit Chuchou dentro do terreno Aí na casa do seu sogro A mulher largou você agora Ou você tá choramingando no grupo Nós somos obrigados A falar a verdade com você Você deu sorte Que você não tem menino Que nem ver seus meninos Ele ia deixar Você não reproduziu a espécie Agora arruma um serviço No depósito de construção Que você pegou muita experiência Em material de construção Vai trabalhar de balconista Que você entende Viu menino Uma obra de dois anos Você gastou quase duzentos mil E não vai poder Nem assistir uma televisão Que antes de acabar a obra Ela mandou você pegar Uma moeda no chão Chuchou Chuchou A sua cauda Falta de aviso não é Mas você lembra Que você falava Vocês estão aí com inveja Meu sogro é bom Meu sogro não vai morrer agora não Não vai não Parece que tava tudo premeditado A obra acabou A mulher tragou O pai morreu Agora o seu cunhado E sua mulher morando Num lote bom Com duas casas boas E você começar a vida de novo Ô Geraldinho Pega com Deus Abraço Ô Paulo Eu vou te mandar a foto aí De um remédio Que o Cristiano Arrumou pra mim ontem Eu comecei a namorar Uma menina aí Mais nova do que eu E eu tava assim Meio desanimado Sando desses dias Problema demais Devendo demais Eu pedi o Cristiano Pra arrumar um remédio pra mim Ver se eu Melhorava assim Na hora de botar sal na gata Dava uma melhorada Sabe Moço Ele arruma um remédio pra mim Do negócio azul Com amarelo Que era bom demais Ele falou Falta eu toma três comprimidos Meia hora em antes Eu tomei três comprimidos Moço A menina chegou E nada E passou um pouco Eu tomei mais quatro Esse trem Deu um dilunimento Do meu estampo E o negócio Desandou Na minha barriga E eu pedi pra mim Imbora E passei a noite Tardinho no banheiro Eu não sei Se for o sanduíche Que eu comi Eu não sei o que foi Não Moço Nem pro serviço Eu não fui hoje O negócio Eu descuido um pouquinho Tem que correr pro banheiro Eu vou mandar uma foto Do remédio aí Pra tu ver Que o Cristiano me arrumou É difícil Alô Paulo Ô Paulo Tu sabe Se aquele rapaz Que a gente manda Oitocentos e cinquenta Pra ele transformar Em Bitcoin E devolver oito mil Tu sabe dizer Se demora É golpe Eu mandei Oitocentos e cinquenta Dez horas da manhã Pra ele transformar Em Bitcoin E devolver oito e quinhento E ele disse Que era instantâneo Era só eu mandar Os oitocentos e cinquenta Que eu transformava Em Bitcoin E criptomoeda E me devolvia oito e quinhento Aí eu fiz o Pix Peguei o dinheiro Aqui Deu comprar uma bomba De bater veneno E fiz o Pix Aí o Whatsapp dele Ficou branco Uuuuh Ô Paulo As coisas É tão difícil Os oitocentos e cinquenta Têm que comprar o veneno Pra limpar o lote O filho do ego Diz que transformar Em criptomoeda E devolvia oito mil Afim de rapariga É difícil Naima Não É difícil I Você Obrigado.